Vamos lá, tem que obedecer a ordem da direção, tá mãe? Tá bom, deixa eu só ajeitar meu busto Vamos lá, então... Vai Gravando! Aqui a gente tá começando um novo empreendimento turístico Aqui vai ser o mais novo pão com açúcar Mãe, tenta não exagerar também, né? Filma eu, Michael, eu, eu, eu Melhor do que o pão com açúcar sou eu Seu pão de mel, seu sonho, o melhor sonho da padaria É, né? Vive mostrando a goiabinha, né? Não tem problema Fica quieta, vai pra dentro, vai pra dentro Ai, mãe, tô fazendo nada Não tô fazendo o vídeo, vai atrapalhar? Por que tu não pode aparecer no vídeo? Porque o vídeo é meu? Pronto Porque a empreendedora sou eu? Nossa, eu quero só aparecer Vai, para aqui Vai, para aqui Vai, 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 continua Mãe, não deixa você bater Gravando E aqui nesse empreendimento, a gente também vai ter essa nova estátua, que é a Graça Redentora E essa piscina vai ser o quê? A nossa Guanabara? Exatamente Exatamente, braços abertos sobre a Guanabara Rá Exatamente E essa favelada urina aí dentro fica comendo Aí vai sujar, vai ficar poluída igual a Guanabara, né? Favelada Ignora como se ela fosse surda Mãe, tem alguma coisa de útil pra falar ainda? Tem, eu quero que esse empreendimento seja visitado por todas as autoridades Eu quero que venha George W. Bush, acho que venha Obama Eu quero que venha Donald Trump Ai, maravilhoso Tá Ah, tem pra falar outras coisas Boa tarde Boa tarde Eu vim aqui procurar a dona Graça A Graça vai procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo, tchau Estamos trabalhando aqui Ô Graça, nós somos da mesma família Que? Será que eu tenho filho? Meu Deus, será que eu variei um filho? Eu não sei Gente, tomara que eu... Eu não posso ter mais filho, eu vou inventar um K1, um K1 Olha, a Graça faleceu, tá numa vala Meu amor Ô Graça, Graça, sou eu, Graça Clone, esse é o primeiro de George Clooney George Clooney, depois da enchente, né? Não, é o George Clooney Meu Deus do céu, mas o tempo te fez muito mal É, e o tempo também te fez muito exótica Isso, porque tu ainda não viu minha filha Britney, né? Aquela ali exótica Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui Amando da dona Creuza Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a minha vovó? A minha titia O que ela queria, primo? Ela falou comigo, me chamou lá, falou sobre o seguinte Eu quero de novo todo o meu lote Quero tudo que é meu E... Medo Peraí Você é a filha dela exótica? Não, você é minha filha princesa Amando? Olha aqui, é, pelo amor de Deus, Michael Ela teve que ter... só assim, só assim Ela teve que ter descoberto que eu fiz a piscina no lote dela Meu Deus, mãe, então esse terreno tá valendo muito Ela não pode saber disso? Com certeza não Se não vou estar na rua da... Margura Ô, primo, vamos lá dentro Vamos lá dentro pra gente conversar Vamos lá, calma aí, calma aí Não é senão... Tem comida? É, comida não, mas tem água, água hidrata Serve, serve Vamos, vamos, vamos Vamos entrando É tudo muito simples, vai Vou dar muito simples Gente, visita, visita Gente, visita Isso Primo, primo É, visita aqui, ó Ah, qual foi? Não, peraí, eu adoro a graça Mais um pobre aqui dentro Daqui a pouco tu pode abrir mostruário já Não pode abrir mostruário Cala tua boca, cala tua boca Esse daqui é, é, só sozinho Esse daqui é o primo da mamãe A gente cresceu junto E a última vez que eu vi nu, cresceu mesmo É, e a nossa família toda se parece Então eu sou adotada Porque, assim, eu não me pareço com ninguém na família Desculpa Não parece? Que deixa, pequena Assim, igual a mim A gente mamou até seis anos, por exemplo Mama até hoje, a garota ainda Ai, vou te falar Você lembra? Você gostava de leite quente daquela mula lá? Que o nome dela se chamava Britney O que é isso? Meu Deus, o senhor É o quê? Como é que era o nome dela? Era Britney Ô mãe, você colocou mesmo o nome da mula Tu colocou Caraca, bro É que quando tu nasceu, filho É que eu olhei pra tua cara Não veio mais nada na cabeça Nossa, e você que era por conta da cantora O que acontece? Sabe o que acontece? O que que foi? Nós fomos criados lá Nos meios dos bichos, tá ligado? Então foi por isso que Vê essa ideia da mula da Britney Entendeu? A gente também aqui Foi criado no meio das bichas Não é não, mana? Azar Parou? Ela se chama de uma preconceituosa, hein? Isso é... Sim Vamos deixar quietinho Que a gente vem conversar, né? Vai descansar Exatamente Eu tenho uma notícia muito boa Pra dar pra vocês Que é o seguinte Titia Creuza Tá voltando pra comunidade Mãe Fala, fala Britney Fala Britney Eu ainda tô preparado Eu ainda tô preparado Olha pra mim Ai meu Deus Eu ainda tô preparado Para, Maico Olha pra mim, Titia Olha pra mim Olha eu Porra Tá rindo, maluco estranho Tá rindo da gente Tá tudo bem já, Maico Fica cá Pelo amor de... Gente, pelo amor de Deus Calma aí A minha mãe saiu daqui falando Eu nunca mais volto pra essa comunidade Que estresse É, mas nem todo mundo que fala cumpre Não, eu mesmo também Eu falei que não ia ter mais filha A chubaquina tá lá dentro O meu melo tá todo acabado aqui Quando o cara chega, o Jardim Croni? Ela chega hoje Eu não tô preparado Eu não tô preparado Eu não tô preparado Eu não tô preparado Tá bom Olha aí Torra Manha Te ajuda Não, Flávio Não, o susto foi muito pesado dessa vez Olha aqui Gente, sinceramente Calma aí Você tem que falar com ela Você tem que falar com ela Que ela não pode subir essa comunidade Ah, mas eu vou te falar As pernas dela tão com tudo, meu irmão Ela tá andando, correndo todos os dias A Parise curou? Curou Meu Deus do céu Mas não pode Não pode, porque aqui tá cheio de tiro Ela não pode ir pra cá E outra coisa Eu tô apertadíssima Não aqui, porque já foram 13 filhos A Lota falou Eu acabei de coisar a piscina Não investimento, é caro Mãe, você falou que a piscina Foi um bom investimento Que tá te rendendo Mãe Cala tua boca É Sara Sara, Sara, Sane Hã? Leva O nosso primo lá pra dentro do quarto Pra ele conhecer o quarto Mãe Por que eu, mãe? Porque aí você já vai Qualquer problema, tu já vai Mostra a porta do serviço Mãe, é Minha porta do serviço Tá cheia de material novo Que eu tô querendo renovar Não dá pra levar Faz a queima de estoque, vai Ai, porra Sempre sou eu Vai, 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 vai Quebra essa, Sara Quebra essa Quebra essa Quebra essa Que isso, irmão Ai, ai, ai Maluco é esquisito, hein Tá, deixa ele Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora que eu vou explicar lá fora o negócio Ai, meu Deus Vem, 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 vem Eu não quero ver muxoxo Vamos embora Vai, vai, vai Vai Ficar com Deus Pô, não vai fazer nada não O churrasco aqui rolando aqui Eu não vou fazer nada não Não vai fazer nada, tu não tá no par não Então, levanta aí pra gente ver o traçante aí na sunga branca Ai, mostra, mostra o traçante Vai, vai, vai Olha aqui Vou pegar a gelada aqui, né Porque sinceramente, ó Aqui, ó Que isso Acabou, tá bom? Graça Vou pegar o churrasco com foguio Eu não gosto de linguiça Mas gotchuleta, pô Tu não me responde, não Adorei a sua ideia de pedir uma cervejinha gelada Vem, senta Não vai ser hoje, que eu paguei Eu vou tomar sozinha Dona Graça tá estressada aí por causa do processo, é isso? Gente, sabe por que ela tá assim estressadinha? Porque ela mandou construir essa piscina aqui no lote da minha avó Isso mesmo Foi isso mesmo E Graça, você sabia muito bem que isso não ia dar certo Eu também sabia que casar contigo ia dar merda, olha aí, ó Aqui, ó Se tu quiser, eu dou um pau nesse George Clooney, né, Bra? É uma coisa que você não tem, é isso Tá bom, você quer ver? Para de palhaçada Se você quiser, eu posso tentar seduzi-lo Ele é 100% hétero Como você sabe? Fala Fala pra mim, explica, vamos, garça Não, a gente tava correndo na fazenda um dia, não Ah, é melhor não falar, porque a censura proíbe Ô, gente, o que vocês acham, então? Eu posso dar um susto nele Não, isso é muito pesado, é muito forte Como é que eu posso fazer pra resolver isso pra você? Fala Você fez aquele seguro de vida, é no meu nome? Fiz, tá no teu nome Então dá uma morrida pra mim Mãe, a gente precisa arranjar um jeito de impedir que a vovó chegue até aqui Imagina se ela chega e dá de cara com essa piscina Os suvenires todos que tem aqui, imagina Ela é carne de pescoço, aquela mulher é cão Ela é minha mãe, mas ela é ruim Você tem razão Eu sei Aquilo ali não é sogra Aquilo ali é o cão Eu sei Tem aqui, ó Agora eu vou dar o papo reto da comunidade, ó Essa daqui é a vista Ah, é? Só isso? Se esse morro aqui fosse igual esse teu corpinho, fosse igual você Aí sim seria a coisa mais linda do mundo Ah, é pena que ele é igual você, né? O primo Essa calcinha aqui é sua também Por que tá furadinha desse jeito? Você gosta assim, ó É, é porque a calcinha na realidade é muito triste Nossa, a realidade aqui é bala perdida que não acaba mais aí a calcinha Nesse ponto a bala perdida ajuda, né? Que já deixa o furo no lugar certo E aí, priminha? Tá tomando um sozinha aí? Não, não Eu tô aqui que eu gosto de ficar aqui na beira Que eu gosto de ver a minha Chewbacca no reflexo da água Aí eu converso com ela Parece o Rei Leão e o Mufasa Opa, opa, opa Acho que eu só atender aqui rapidinho Fala comigo Ah, não, que isso, Tia Cresa Não, não, não Meu Deus do céu Calma, calma, calma Fechado Calma, vamos pensar Isso, vamos lá Conta tudo pra ela que é aqui, mãe Mãe, fala com ele É a vovó, é a vovó Me fala uma coisa, pelo amor de Deus A mamãe A mamãe desistiu de vir, mamãe Creuza Não, tá chegando Ai, meu Deus, peraí, peraí Peraí, 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 graça Eu não tenho mais idade pra ficar aturando um espírito de porco desse como a sua mãe Ô, Marcinho, você não tem mais idade pra estar vivo Para, pô, mas tá chato Mas agora é extra, vai lá Vai te catar Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Salve, calma Respeita isso Parece, cara Respeita isso A mamãe não pode saber A mamãe não pode saber da piscina A mamãe não pode saber da piscina Tá Não, não, não. Onde eu vou me branzear? Ah, pra porra, né? Por quê? Tu pega sol? Não, você pega sol? Pega, pega. Eu vou socar a parte de cima aqui. Gente, olha, só vou falar de sonhos. Eu vou falar de sonhos. Eu vou falar do meu sonho. O meu sonho sempre foi vazar um nude meu. Imagina que loucura. Não, né?